Hey, 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 está escrito num livro Hey, I told you Foram romanos que construíram a calçada Onde me flui um verso a cada pedra calcada Se olhaste para mim eu tenho a boca parada Mas a boca não é espelho quando a cabeça viaja Yeah, e para o mal sair de casa já que eu sou o problema Sai de casa, leve o problema, problema base W no emblema, o meu lema a Deus a trata E tantos pior que eu e o meu eu só retrata Tanto sofrimento quando eu sou feliz que se afarta Talvez uma saudade que abate mas não mata Para mim dois espíritos unidos é ligação intergaláctica Yeah, a magia só pede a prática Uma boa ação por dia e vais ter uma vida mágica Tudo o que é mau deixa nesta caminhada E encontras a solução quando tudo vira nada É aqui que ficam, é aqui que ficam, é aqui que ficam É aqui que ficam os meus fartos por momentos Nas ruas da amargura Nas ruas da amargura É aqui que ficam, é aqui que ficam, é aqui que ficam os meus partos por momentos Nas ruas da amargura Nas ruas da amargura As pessoas olham, as pessoas olham, as pessoas olham, mas pessoas que se fodam Tô a falar para os céus e sei que Deus olham E quando Deus choram, humanos que se escondam Vê-me em campo aberto, não tenho alvos Então fico a cortar relva com as correntes do Kratos Sempre a exorcizar os meus desgostos mais amargos Através do meu amor e do suor nos meus trabalhos Mas espera, eu sem ter alvos, posso ser um alvo Mas morrer de preocupação, que é para ficar calvo É que sem o meu cabelo eu não posso ir para o estrelato Volta para o estrenato Pós-graduado, eu explico a prós que sou um átomo Mas só explico a prós que eu tenho provado Está limpo, não devo nada ao diabo Eu fiz figas no contrato e cada passo no passeio eu passo ao lado e sigo Porque é aqui que ficam, é aqui que ficam É aqui que ficam os meus parques por um momento Nas ruas da amargura Nas ruas da amargura É aqui que ficam, é aqui que ficam É aqui que ficam os meus parques por um momento Nas ruas da abertura Nas ruas da abertura Witchcraft, bring a lot of fucking mess Bring a lot of fucking noise Bring a lot of fucking rap Witchcraft, bring a lot of fucking mess Bring a lot of fucking noise Bring a lot of fucking rap Hey Man and machine in space Queria só agradecer-vos de terem escutado o volume 4 Vemo-nos num futuro breve para o volume 3 Oh yeah, that's some way to shit Oh yeah, that's some way to get started